Olá, um bom dia para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 24 de março. O presidente Michel Temer entrega hoje em São José, do Rio Preto, São Paulo, moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, ao vivo. Oi, JP, bom dia para você. Leandro, bom dia também, bom dia a todos. Olha, vão ser entregues então 1.300 unidades habitacionais que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, do condomínio residencial Parque da Solidariedade. O presidente Michel Temer e o ministro das cidades Bruno Araújo participam dessa cerimônia de entrega que acontece lá em São José do Rio Preto, município do noroeste do estado de São Paulo, que fica a cerca de 460 quilômetros da capital paulista. Leandro, o governo investiu aí 111 milhões de reais na construção desse empreendimento, que conta com infraestrutura completa, playground, área de lazer, quadra de esportes. As casas são entregues aí com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, divididos em 47 metros quadrados. Também tem outros acessórios, como por exemplo, aquecimento solar de água para o chuveiro. Cerca de 5 mil pessoas vão ser beneficiadas com a entrega desse empreendimento e todas as 1.300 unidades habitacionais são destinadas para a faixa 1 do programa, ou seja, para famílias que têm renda familiar mensal bruta de 1.800, de até 1.800 reais. Essa entrega, então, a expectativa é que durante essa cerimônia de entrega, o ministro das cidades Bruno Araújo, ele também anuncie, junto com o presidente Michel Temer, anuncie novas medidas, novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida, nessa cerimônia que também marca o início das contratações do programa para este ano. Esse evento, essa entrega de casas, inauguração do empreendimento, acontece logo mais a partir das 10h30 da manhã. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Então, aqui é JP, obrigado pelas suas informações. E olha, aumentar a transparência e a eficiência nos processos de exportações e importações. Esse é o objetivo de um portal lançado nesta quinta-feira. Menos papel e documentos, procedimentos mais simples, maior eficiência. Para diminuir a burocracia, prazos e custos das empresas na hora de vender produtos para outros países, o governo lançou a primeira etapa do portal único do comércio exterior, com uma série de melhorias nos processos. O setor aéreo foi o primeiro beneficiado. Nesse primeiro momento, serão contempladas as exportações realizadas a partir dos aeroportos de Viracopos e Guarulhos, no estado de São Paulo, do Galeão, no Rio de Janeiro e de Confins, em Minas Gerais. A ideia é que já no próximo mês, a ferramenta funcione para as vendas efetuadas a partir dos portos, por onde passam mais de 80% das exportações do país. E até o fim do ano, chegue às rodovias, ferrovias e envolva também as importações. Entre as mudanças, a unificação de documentos em uma declaração única de exportação, a redução de quase 100 para 36, o número de informações exigidas e a integração do sistema com a nota fiscal eletrônica. O ministro da Fazenda destacou que o novo Portal do Comércio Exterior faz parte de um conjunto de iniciativas para aumentar a produtividade e a competitividade dos produtos brasileiros. Os passos seguintes vão ser integrar os processos eletrônicos com as secretarias de fazenda estaduais, visando fazer com que nós tenhamos, no final desse processo, tudo operacionalizado de uma maneira digital, de maneira que seja mais seguro, propicie melhor controle, seja mais barato, isto é, custe menos para o exportador e mais rápido. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços lembrou que só no ano passado, mais de 25 mil empresas brasileiras venderam ao exterior. Nós estamos reunindo neste Portal Único 22 órgãos de governo e nós temos hoje, no comércio exterior, um importante vetor para a retomada do crescimento econômico. Os Correios estão dando suporte às novas medidas. A ideia é facilitar os negócios de micro, pequenas e médias empresas. O grande mote disso tudo é facilitar, simplificar e dar mais oportunidade que aquele que trabalha no seu negócio fique focado no seu negócio, não na burocracia. Para o presidente Michel Temer, a medida faz parte de uma modernização administrativa que está sendo feita no governo federal. Ao longo do governo, nós temos solicitado aos próprios ministérios que tragam ao presidente da República as medidas desburocratizantes nos vários ministérios. Só no ano passado, as vendas para o exterior chegaram a 185 bilhões de dólares. Um dos principais produtos é a carne e o presidente Michel Temer aproveitou a cerimônia para reafirmar que o Brasil teve uma pronta resposta às investigações. Logo superaremos esse embaraço que pode causar prejuízos ao país, mas, digo eu, serão logo superados pela compreensão de todos aqueles e, volto a dizer, a imprensa colaborou. Quando fala nacionalidade, eu digo o Brasil todo colaborou para este fato porque as pessoas percebem que este é um dos fatores fundamentais para a nossa economia e que não pode ver a sua credibilidade abalada. E como a gente viu aí na reportagem do João Pedro Neto, o setor de aviação é um dos beneficiados com o portal único do comércio exterior. A gente foi até a sede da Embraer, em São José dos Campos, para mostrar como a exportação das aeronaves produzidas no Brasil vai ficar mais ágil e competitiva. Portos e aeroportos. São por eles que saem a maior parte dos produtos exportados pelo Brasil. Cada dia de carga parada em um desses locais pode representar um aumento de 1% no custo da mercadoria. Prejuízo que não interessa ao país, muito menos aos empresários, que buscam cada vez mais agilidade na hora de exportar. Um estudo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, ou CDE, em parceria com o governo brasileiro, mostra que diminuir a burocracia pode reduzir em quase 15% os custos das vendas para o exterior. Esta é a unidade da Embraer, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Uma das maiores fabricantes de aviões comerciais, executivos e militares do mundo e uma das principais exportadoras brasileiras. Para a direção da companhia, a desburocratização de procedimentos por parte do governo é fundamental para melhorar a competitividade do Brasil. A empresa deve ser uma das primeiras a utilizar o portal único e já trabalha de forma experimental com os novos processos. A partir de agora, você cadastra sua nota fiscal eletrônica e, num ambiente integrado, você consegue emitir sua declaração única de exportação de uma maneira mais ágil, com uma maneira onde você não precisa repetir a mesma informação em diversos sistemas distribuídos. Com o portal único, a meta é reduzir em até 40% o tempo gasto para enviar ou receber uma mercadoria do exterior. Assim, o tempo médio para exportação pode passar de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Agilidade que deve trazer como resultado um aumento de 10,3% nas exportações de produtos industrializados já em 2018 e de 26,5% até 2030. Ganha agilidade, ganha competitividade, reduz o ciclo de exportação e, além disso, o novo sistema vai permitir que você consiga monitorar mais de perto todo o transporte da carga, desde o momento que você aloca sua carga no aeroporto, no porto, até o momento que ela é embarcada. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR.